Música 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 O que é que ele tá? Ei, ei... Che, 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 che... Ei, ei, ei... Que era, que era... Que era, que era... Que era, que era. A CIDADE NO BRASIL 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 Ahn? Hã? eigen. Hã? 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 20000. Hã? Hã? Não tem? Não tem? Não tem? Hã? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.